O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo conseguiu antecipar a entrega de 3 milhões de doses da vacina da Janssen para este mês. As remessas estavam previstas para chegar no país no segundo semestre. Nós já tínhamos acertado com a Janssen 38 milhões de doses da vacina, mas conseguimos antecipar 3 milhões. Chega no mês de junho? Vai chegar agora no mês de junho. A principal característica dessa vacina é que ela é dose única. Então, sendo dose única, são 3 milhões de brasileiros a mais imunizados de forma completa contra a Covid-19.